É, eu sei Se você não me der bola Meu bem Eu ligo pra uma outra agora É, eu sei Se você não me der bola Meu bem Eu ligo pra uma outra agora Já gastei contigo Quase todo o meu ordenado E você vem com esse papo De um antigo namorado Que numa hora dessas Me telefonou Em busca de um momento Do passado E eu como é que fico nessa história É, eu sei Eu tô bancando É o palhaço E você Se divertindo em outros praços É, eu sei Eu tô bancando É o palhaço E você Se divertindo em outros praços Eu tentei fazer Eu tentei fazer de tudo Pra você ficar Sempre ao meu lado Mas você sempre inventava Um compromisso resfriado Uma desculpa tola Pra me dispensar E eu tava mesmo até desconfiado Que tinha um jacaré Que tinha um jacaré no lago Eu sei Se você não me der bola Meu bem Eu ligo pra uma outra agora É, eu sei É, eu sei Se você não me der bola Meu bem Eu ligo pra uma outra agora 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 Oh, oh Agora 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 Ah, eu sei Se você não me der bola Meu bem Eu ligo pra uma outra agora É, eu sei Se você não me der bola Meu bem Eu ligo pra uma outra Agora 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 A CIDADE NO BRASIL